Então quer dizer que você não ganhou o God of War no último sorteio que a gente fez e ficou muito triste? Pois nada tema, porque a gente vai começar outro aqui e agora! E aí galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Almeida, dublando coisas, fazendo mais um vídeo rápido pra anunciar outro sorteio que tá começando aqui. Campanha de outro sorteio de God of War para você que ficou muito triste e não pôde ganhar o God of War no sorteio do Dinho que teve God of War e mais outro sorteio. Daí o Jardel ganhou e todo mundo ficou puto com o Jardel, que vai acontecer aqui agora, nesse exato momento, a partir de agora que a gente vai abrir esse sorteio pra vocês. Eu, juntamente com o canal VR Gamer de novo, que trouxe o sorteio de PUBG pra vocês no final do mês passado, agora a gente vai trazer God of War pra vocês, porque vocês votaram lá na enquete da comunidade, tá todo mundo querendo ganhar God of War, então a gente vai trazer mais uma oportunidade pra vocês e o sorteio já está oficialmente aberto, beleza? O que você tem que fazer? Muito, 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 muito simples, os mesmos passos dos outros sorteios. Primeiro, você vai se inscrever no canal VR Gamer. Segundo, você vai se inscrever no meu canal, se você já é inscrito já tá valendo. Terceiro, você segue o VR Gamer no Instagram. E quarto, você segue eu no Instagram. E se você cumprir todas essas entradas, abre uma entrada bônus que é me seguir na Twitch. Você me seguindo na Twitch, você ganha uma chance extra de vencer, beleza? Então, se você não conhece o canal VR Gamer, que vem trazendo muitos sorteios e muitas coisas legais aqui com a gente, com o Dublando Coisas, agora é a sua chance de conhecê-los, dar aquele like, dar aquele joinha, ele sempre tá aparecendo no final das minhas thumbnails. E se você não conhece o canal deles ou quer mais sorteios, agora é a hora de você se inscrever, porque é obrigatório para o sorteio, não é verdade? E o feliz vencedor desse sorteio de agora sai levando pra casa uma mídia física de God of War pra Playstation 4. A não ser que dê algum problema com correios, com entrega, com greve maluca, aí a gente manda um cartãozinho de 200 reais pra você comprar o God of War, ou o que você quiser, porque daí, nesse caso, a gente vai mandar um voucher pra você, tá bom? Se você já é inscrito nos canais, você já tá seguindo a gente no Instagram, você já tá participando, mas pra você realmente entrar efetivamente no sorteio, você tem que clicar no link que tá na descrição e cumprir as entradas por lá. É só clicar que ele vai verificar. Ah, já tá inscrito? Participou. Ah, já tá seguindo? Participou. Sacou? Então tem que fazer todas as entradas por lá, se não fizer todas as entradas, você tá desclassificado, ok? O sorteio começa agora e ele vai acontecer no dia 16, entre as 8 e 10 da noite, em uma live stream aqui do canal, beleza? Eu preciso assistir a live stream pra participar do sorteio, eu tenho que estar assistindo a live stream, mas eu odeio as live streams desse canal, eu só quero ganhar agora fora, agora fora. Não precisa estar assistindo as live streams pra você participar do sorteio, beleza? O ganhador vai ser contatado via e-mail, você vai ter um ou dois dias aí pra responder pra gente esse contato, ok? Pra você dizer, ai, eu ganhei, 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 eu ganhei. Caso contrário, se você não responder esse e-mail, a gente vai rodar o sorteio de novo e pegar outra pessoa. Então fica atento, a partir do dia 16, rola essa resultada. Beleza galera, então é só você seguir os passos Link na descrição e boa sorte Pra todo mundo, muito obrigado por tudo Aqui foi o Lucas Almeida, esse é o Dublando Coisas Esse é o VR Gamer também, valeu gente Um abraço, até mais, boa sorte pra todo mundo Se você não tiver o PS4, mas você ganhar Agora fora, aí é pra você, pra você fazer o que você quiser Você pode tacar num link adicionador, você pode vender Você pode guardar pra quando você comprar o PS4, enfim Respostas óbvias para perguntas óbvias Amo vocês, boa sorte pra todo mundo E até o vídeo de amanhã, meus queridos Ah!